Pra vocês verem aqui a situação dele, principalmente de cima, que dá pra ver bastante como ele tá mal. Ele é bem velhinho e talvez por isso tenha sido abandonado nessa situação aqui. Esse aqui vai tomando o corpo todo, ele tá com secreção nos olhos também, não sei se pode ser alguma doença, espero que não. Esse aqui é o Rog, é nosso bravinho aqui internado, ele foi resgatado pelo Felipe. Ele é positivo pra sinomose, ontem ele estava com muita anemia, o último exame de sangue dele. Nós fizemos uma transfusão de sangue, deu uma boa de uma animada, voltou a comer, porém hoje, no final do dia, ele começou a ficar mais apático, quietinho. Voltou a ficar debilitado e não quis comer. A gente passou uma sondinha nasogástrica, que tá aqui no focinho dele, a gente tá alimentando ele por sonda, tá? Ele tá aqui nesse olhinho, que tá com uma úlcera de córnea, que é um quadro que é normal, quando o normal tem sinomose, ele começa a atingir o sistema respiratório e as glândulas lacrimais estão relacionadas com a parte respiratória. Então, acaba ressecando, entupindo e resseca os olhos. O que mais que a gente use o polílico brilhante, a gente tem aqui um grande empecilho, que ele é muito bravo. Agora parece que não, porque ele tá bem debilitado. Mas, tudo é muito complicado para manusear ele, tá? Mas a gente tá aqui, fazendo o possível para que ele fique bem, para manter ele vivo. Tudo que foi ao nosso alcance, a gente tá fazendo. Tá bom? Vamos torcer por ele, dar energia positiva, para que ele consiga passar por essa fase e se recuperar. Tchau, tchau.